Para a comemoração do 20 de setembro, o Editoral Jota apresenta a reportagem sobre a data, os costumes e a tradição gaúcha. Veja na edição de hoje. Estrangeiros também fazem a festa no aniversário da Revolução Farroupilha. Organizadores melhoram a infraestrutura e a segurança no acampamento. O jeito de ser do gaúcho é o tema das oficinas no Parque da Harmonia. E ainda, carreteiro com requinte. Já pensou em misturar charque com vinho? Fique com a gente! Na primeira reportagem feita no acampamento Farroupilha, veja que a tradição gaúcha não é só comemorada por quem é daqui. Ela rompe fronteiras e conquista novos adeptos. O acampamento Farroupilha é realizado durante 13 dias e recebe mais de 270 mil pessoas. Mas não só os gaúchos se interessam pela cultura regional. Muitos estrangeiros e pessoas de outros estados também visitam o local. Já comemos churrasco, foi muito legal. Tomamos chimajón, ela fez chimajón muito bom. É uma experiência, acho que para toda a vida, realmente. Eu gostei muito de tudo. Como uma turista, é um lugar bem interessante, com um monte de coisas para fazer. A pelo menos 800 quilômetros de casa, este uruguaio está hospedado no Parque Harmonia. Aqui, ele aprende um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul. Me trouxe daqui como experiência de vida. Cheguei para fazer umas vacações de 15 dias e optei por viver aqui. Hace 22 anos que já vivo aqui. Apesar de que não é muito diferente, os gaúchos daqui aos gaúchos do Uruguai. Culturalmente, temos muitas coisas em comum. E o Brasil em si, digo, mas principalmente o Rio Grande do Sul, é algo que chama muito a atenção para nós viver aqui como opção de vida. Assim como o acampamento acolhe estrangeiros para conhecer a cultura, o Estado também exporta gaúchos. Existem aproximadamente oito CTGs no exterior, que ensinam os costumes rio-grandenses em outros países. Meu nome é Orley, eu sou natural de Esmeralda e sou patrão do CTG Recuerdos del Pago, aqui da Espanha. A nossa sede é aqui em Málaga. Eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um grande abraço, um chinchado, um quebra-costela, como se diz no Rio Grande do Sul, a toda essa gaúchada que está comemorando a Semana Farropilha. Temos o objetivo, sim, de fazer com que não só gaúchos que estejam aqui, que fazem parte do nosso CTG, mas as pessoas locais, oriundas, inclusive de outros estados e aqui, de outros países, venham aprender e venham a participar e venham a cultivar a nossa tradição gaúcha. Mesmo longe de casa, a tradição é preservada. Esse é um dos objetivos do PTG China Véia, localizado no sul da China. Mesmo com diversos desafios, não desistiram de celebrar os costumes gaúchos. O PTG China Véia existe há quase dois anos, foi fundado no dia 1º de janeiro de 2012, e a ideia veio de quatro integrantes, os patrões, a patronagem. Surgiu da ideia de juntar um pessoal e fazer um churrasco, jogar um truco e jogar conversa fora. Fomos reconhecidos no final do ano passado pela CBTG, a Confidereção Brasileira de Tradição Gaúcha, e temos no grupo hoje em torno de 30 pessoas. Olha, do Brasil somente um reconhecimento, né? E do Rio Grande do Sul, principalmente, o reconhecimento perante a OMTG, perante a CBTG, e aos demais CTGs espalhados pelo Rio Grande do Sul, que nos conhecem, porque temos amigos, familiares que participavam desses centros de tradições, e mesmo com todas as dificuldades, sem reconhecimento do consulado, nós ainda conseguimos manter essa turma gaúcha, bem bagual, que vem, participa do nosso churrasco, do nosso jogo de truco, do nosso baile. Então, conseguimos manter vivo, mas vivo mesmo a tradição do gaúcho, mesmo do outro lado do mundo. O acampamento Farroupilha conta, nesse ano, com a participação do Corpo de Bombeiros. A segurança aumentou para os frequentadores, e a organização do parque foi reestruturada. O acampamento Farroupilha, que teve início no dia 7 de setembro, contou pela primeira vez com o apoio do Corpo de Bombeiros, desde a criação, em 1981. O parque foi reestruturado. As ruas no interior do acampamento foram alargadas, para que o carro do Grupo de Combate a Incêndio pudesse circular. As redes de drenagem para o escoamento de água foram ampliadas, para que a chuva não atrapalhe os acampados. 180 banheiros químicos estão à disposição do público. Essas mudanças ocorreram por causa da tragédia da Boate Kiss, ou seja, mercado público de Porto Alegre também, que queimou, consequentemente, houve um despertar para o problema. E aqui nós temos só edificações altamente combustíveis, que são edificações de madeira. Como é uma instalação, um parque, onde as edificações são provisórias, ou seja, tem uma durabilidade ou um tempo de uso muito curto, é possível fazer modificações muito radicais de um ano para o outro. Neste ano, o acampamento Farroupilha recebeu novas normas de segurança. Além da troca de equipamentos, um membro de cada um dos 380 piquetes passou por um treinamento ao combate a incêndio. Nós tivemos muitas reuniões a respeito de prevenção contra incêndios, de segurança na instalação elétrica que pode ocorrer e provocar incêndios. Na questão também, não só da elétrica, como também do fogão a gás. Hoje é proibido ter o bujão de gás dentro do piquete. Segundo as normas, ele é colocado agora fora do piquete. Não só a fiação, como também as tomadas, todas elas dentro dessas novas normas. A questão do extintor de incêndio, que ninguém tinha extintor de incêndio. Hoje nós temos um ABC com placa indicativa. As portas, que antes eram abertas para dentro, em todos os piquetes, a norma é agora abertura para fora. As janelas também, uma vez, eram móvel para cima, dentro ou fora. Agora as aberturas têm que ser para dentro, possibilitando também uma possibilidade de fuga em casa de sinistro. As mudanças interferiram na montagem dos barracões. Eles foram montados lado a lado a fim de evitar incêndios. São edificações muito próximas, então a propagação de uma edificação para outra é uma coisa extremamente rápida. Consequentemente, nós temos que ter o seguinte, ter um sistema de combate imediatamente ao início de um fogo. Tipo assim, acontece o fogo, ele é pequeno, e é nessa ocasião que deve entrar em combate. O combate é feito especificamente por extintores de incêndio. Então não adianta ter um extintor de incêndio em casa, ou em cada piquete, se não há uma pessoa que saiba usar rapidamente o extintor, enquanto o fogo ainda estiver pequeno. Os bombeiros estarão presentes durante todo o acampamento, como já ocorre com as equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, durante a Copa de 2014, o acampamento Farroupilha vai ter uma edição especial. O objetivo é divulgar a tradição gaúcha junto aos turistas que visitarem a capital. O acampamento Farroupilha é o local de encontro da cultura gaúcha. Além de reunir a comunidade, é possível participar das oficinas. Um universo de crenças, lendas, ritmos, sabores e costumes, com o jeito do povo gaúcho. Tudo isso nas oficinas e palestras para os visitantes. O projeto faz parte do programa Turismo de Galpão. Para nós, o principal foco são as danças, de onde se originaram elas. Ela serve para divulgar a cultura pelo mundo, como o Brasil é a sede da Copa, tem bastante estímulos aqui do Rio Grande do Sul, e a gente quer divulgar a cultura. Oficina para todos os públicos e sentidos. O cheiro defumado da carne e a música gaúcha dão tom ao acampamento. Mas outro sentido muito importante também é explorado nas oficinas. O que nós temos que ter uma distância, nós temos que ter uma reunião, e eu também tenho uma roupa do ambiente, de conhecer os portos do Rio Grande, mas que é a chuva. Música